Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Hoje, Alanius Conversador aqui. Conversador, meu Deus, esses nomes do Alanius estão cada vez mais complexos para o meu cérebro, entendeu? É que nós vamos falar de conversa. É, de diálogos, verdade, faz sentido. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanius novamente para poder falar de diálogos no Mortal Kombat, é isso aí. Temos muita coisa para poder comentar sobre o Joker nos vídeos seguintes aí que virão. E referências, né, cara, que o personagem tem aos montes para a gente poder trazer para vocês. E a gente vai comentar aqui alguns diálogos que a gente selecionou bem interessantes do personagem, que remetem a coisas assim, que fizeram a nossa cabeça, tipo, pô, que legal! E teve um específico que a gente vai falar, tipo, o quê? Como assim, rapaz? Sério? Mas vocês vão saber sobre isso daqui a pouquinho. Antes, eu gostaria de pedir a você que tenha estima de deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e poder ficar esperto e vem com a gente. E não se esqueçam, normalmente, de nos seguir nas redes sociais. Está aparecendo aqui embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanius. Então vamos lá! Alanius Conversador. Puxe, por favor, o primeiro diálogo que nós vamos mencionar aqui, que traz uma referência bem legal, cara. Puxando aí, então, a primeira conversa. Sônia vs. Joker. Vamos dar uma olhadinha nesse aí. E aí, caiu ali e pergunto... Eu tô sério porque eu tô com um dia meio cansativo aqui hoje, entendeu? Eu joguei a língua de combate, eu tô frustrado, então por isso que eu tô sério. Eu acho que já deu pra poder perceber que referência deliciosa é essa. É claro que é o nosso querido Coringa do Heath Ledger. Que, cara, não poderia deixar de colocar esse negócio aqui. Todo mundo tava se perguntando, tipo, pô, será que a Coringa fala o I So Serious? Sim, ele fala com a Sônia nesse negócio aí. Que é bom pra caramba, eu gostaria muito que eles colocassem o skin do Heath Ledger. Mas, pelo jeito, não vai acontecer, né, Alanius? Difícil, né? Eu acho que teria ficado mais legal se fosse alguma coisa com o Johnny Cage e tal, que já que é referência de filme, né? Pra Sônia também encaixou muito bem ali, porque ela é mó seriona mesmo. Why are you so serious, Army Girl? E ela sempre durona, né, cara? Eu lutei com muitos caras, mas nenhum como você. Deixou o último pro final, né? É, deixou o melhor pro final. O melhor pro final, deixou o último pro final aí. Eu posto aqui. Que beleza, Alanius. Eu devia perguntar pra você, why so crazy, né? E o próximo diálogo que a gente vai comentar aqui, meu querido? Alanius, é do nosso querido Joker, com um cara aí, rapaz, que era um Khan, mas não é mais. Com o tal Khan, obviamente. Então, confiram aí. Amei as plumas. Você fala com pássaros? Que pergunta estúpida, seu palhaço. É mesmo. Conheço um rei que fala com peixes. Olha aí, Alanius. Tivemos uma referência batuta aí, rapaz, ao nosso grande Aquaman. Muito bem interpretado, inclusive, pelo Jason Momoa. Eu gostei bastante do ator como personagem aí. Deu o maior peso pro Aquaman, que, coitado, ele era zoado por Deus todo mundo. Eu acho que ainda hoje é, né? Mas eu gostei muito do diálogo em si, Alanius. Porque o Joker, ele dá uma zoada no Kotal, né? Por conta das penas que ele tem e tudo assim. Falando de, pô, você fala com pássaros, entendeu? Porque qualquer referência a alguma cultura, o Joker já deve pensar, tipo, ah, deve falar com algum tipo de bicho que referencia isso que ele tá usando. Entendeu? Porque é a mesma coisa que acontece com o Aquaman. E eu achei muito legal, cara. A criatividade deles criarem essa conversa, assim. Eu achei bem divertido. Eu acho interessante ele ser lembrado do Aquaman. É um negócio legal. A gente não espera o Aquaman. A gente espera o Batman. A gente espera o Superman. A gente espera todo mundo. E, como você comentou aí, o trabalho do Jason foi muito bom. Deu outra cara pro personagem. Eu gostei bastante de todo o filme ali. E eu fiquei contente aí de ver o Aquaman. Enquanto todo mundo zoava o Aquaman, eu gostava, cara. Você tentava falar com peixes e golfinhos também, Alanius? Droga, eu não tenho os poderes dele, mas eu queria. Você é o Shinsung, cara. Você pode ter o poder de qualquer um. Bem lembrado. E o próximo aqui, então, é um diálogo entre o Joker e o Jax. Vamos ver o JJ. Faltou o Jameson no final, né, então. Vivo ou morto, você vem comigo. Você quem manda, policial. Vou tirar o seu sorriso na porrada. Vivo ou morto, você vem comigo. E aí, Caio? Conhece essa? Cara, que referência deliciosa. Eles tinham que colocar referência de Robocop nesse jogo, só pra poder me deixar ainda mais feliz, né, mano? Cara, o Robocop é da hora, né? Alex Murphy, mano. Quem que não curte Alex Murphy aí nesse canal? Mas tem que ser o da década de 90. Não pode ser esse Robocop e Nutella que fizeram aí nos anos 2000. Tem que ser aquele em que o Ed 209 entra no escritório e fuzila um cara ali a queimar roupa e mostra tudo. Entendeu? É, exatamente. Que o cara cai no ácido e sai tudo torto. Que tem aquela execução brutal do Alex Murphy também, que na versão televisiva aqui, cara, eles escaparam o negócio. Mas se vocês pegarem um filme sem corte, meu amigo, o negócio é bruto. É pesado. É pesado. Robocop original é pesado pra caramba e é um filmaço. Com base nisso tudo que a gente falou, vocês já entenderam por que a gente gostou tanto dessa referência, né? E o próximo diálogo aqui, Alanios, continuando ainda entre Joker e Jax. Vocês vão ver agora uma referência deliciosa ao universo DC. Confiram aí. Uma vida inteira de sacrifícios, mas pra quê? Orgulho de servir a minha família e o meu país. Você parece o escoteiro da capa vermelha. Olha aí, cara. Eu acho que ficou muito claro que essa é uma referência ao nosso grande Superman. Principalmente com a frase ali do Coringa no final, Big Blue Boy Scout, né? Que é aquele cara grande, com roupa azul, que é um escoteiro, que a gente sabe muito bem que o único escoteiro nesse grupo ali é o super-homem, não tem outro. O grande aperidinho que ele tem aí, porque ele é o cara que, né, segue as regras, o cara tudo certinho. Até assassinarem a Lois Lane e o bebê dele, né? E aí depois que fizeram isso, ele acabou de mocindo pra vilão praticamente, né? Que culminou no Injustice que a gente conhece aí, né, cara? E seguindo aqui então a trilha de JJ, agora vai ser pra JJinha. Vamos dar uma olhada aí, Joker e Jackie. Meus mil parabéns à noiva. Você sabe sobre eu e o Takeda? A dor deixou seu noivo bem tagarela. Querido Caio, pergunta. Será que o Joker desceu o pé de cabra no Takeda? Pois é, mano. Esse negócio complicado aí. Eu só sei o seguinte. A hora que eu vi essa conversa aqui, eu pensei, por que a gente não recebeu um convite, né, Alain? A gente fala tanto de Mortal Kombat nesse canal aqui. Esse Takeda não prestou nem pra mandar um convite pra nós aqui, pra nossos inscritos. Que isso? Tá apanhando o Joker? Não importa. Ele se levanta ali, ó. Scorpion foi lá pegar ele. Devia estar lá preso na cadeira, tomando pé de cabra na fuça. Ai, JJ, coitado do Takeda. Mas assim, o mais surpreendente nesse diálogo é justamente o Joker falar sobre eles estarem noivos, cara. Que é uma coisa que ninguém imaginava. Porque, de acordo com os diálogos que foram mostrados até o momento, desde que o jogo foi lançado e tudo mais, o Takeda tava tentando ter um relacionamento com a Jackie ali e o Jax não tava nem um pouco afim disso, entendeu? Porque teve diálogos que agora eu não lembro com qual personagem. Ele falando que a Jackie poderia fazer melhor, que ele não é muito assim com o Takeda não, não tá muito contente com essa união e tudo. Mas, pelo jeito, o Takeda deve ter conquistado o rapaz, porque agora ele tá noivo e não só isso, né? Ele foi capturado pelo Coringa e o Coringa falou que ele era um frouxo. Porque mediante a dor... Porque mediante a dor ele solta tudo, né? Porra, o Scorpion não te ensinou direito. Não, Takeda, o que é isso? O Scorpion é o cara que mais sofreu nesse Mortal Kombat, que nunca falou uma palavra, não deu um ar pra qualquer pessoa. Ou sendo a primeira oportunidade e já solta tudo, o que é isso? Eu imagino o Takeda, ela não me mata não, eu quero voltar pra minha noiva. Aí ele começa a gritar, Ranzo! Mas olha só que interessante, esse lance deles estarem noivos é realmente uma grande novidade, né? Agora, se a gente parar pra pensar, eles como jovens que são, eles podem ter noivado escondido. Jax tá sendo feito de tonto, né? Jax, vê esse vídeo aqui, meu filho, o Takeda tá fodido. Ó, gente, manda esse vídeo pro Jax, hein? Cara, eu gosto do Takeda, eu acho legal ele ter sido lembrado de novo. Espero muito que ele venha num próximo Kombat Pack. Sim, exatamente. A gente tá zoando o Takeda aqui, gente, mas é pela piada mesmo, entendeu? Pelo diálogo e tudo mais. Mas ele é um personagem, assim, que eu e o Alanius concordamos 100% que foi o melhor personagem do Mortal Kombat X dos novos que foram adicionados, né? Entre Jack, Cassie e tudo mais. E continua sendo, cara. Ele é um personagem espetacular e eu quero muito mesmo, como o Alanius acabou de dizer, que ele venha pro Mortal Kombat 11. O moveset dele no X, ele é muito interessante. E ele é do clã Shirai Ryu, né, mano? Isso dá pontos pra ele. Quem não gostou muito do Takeda por conta do que a gente viu, vocês podem dar uma olhada lá nos quadrinhos, né? A gente pode trazer aí no próximo vídeo a participação do Takeda nos quadrinhos pra vocês verem que ele é um personagem que não é tão raso quanto parece, sabe? Tem uma participação legal e tal. Nas HQs ali, cara, tem momentos que o Takeda fica extremamente fodão. Principalmente no final ali, quando eles estão enfrentando o Havik e o Heiko. Como o Alanius falou, a gente vai trazer um vídeo, uma ideia de pauta bem interessante, inclusive que o Alanius levantou aqui agora, pra poder falar sobre a trajetória do Takeda nas HQs. Tirando o jogo de lado aí, que muitos que não leram vão entender por que a gente acha o personagem tão foda. Bom, meus amigos, mas então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esses diálogos, essas referências aí que o Joker trouxe para nós. Agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora, pra poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso aí. Se vocês ficaram surpresos com essa notícia do noivado. O que vocês acham que o GX vai pensar sobre esse negócio aí. Mandem o vídeo pra ele, inclusive, eu tô esperando. A gente vai adorar ver a opinião de vocês sobre tudo isso. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se trouxe uma olhada no palpinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fogos! Fogos!